Oi rapaziada, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou professor de História e hoje eu vou falar para vocês de um tema que me pediram bastante, que eu gosto muito também, sou bem curioso nisso, e hoje eu vou falar sobre os piratas, a história dos piratas, não só aquela coisa do tapa-olho, da mão de gancho, da perna de pau, mas do porquê que eles se tornaram piratas, qual foi a real conquista deles, se eles tiveram alguma conquista, então se liga no vídeo aí, dá aquele like maroto para nós e valeu. O primeiro relato de um pirata foi feito na Grécia Antiga por Homero, que em sua odisseia relatou sobre esses sujeitos, que saqueavam a costa do Mediterrâneo, pilhavam navias e cidades. Os gregos chegaram a utilizar a pirataria marítima para saquear portas e cidades costeiras dos assírios e fenícios, capitulando suas riquezas. Existem relatos de pirataria em vários lugares espalhados pelo mundo, no norte da África, com os piratas berberes, sob o comando do famoso capitão Barbarossa, no oriente, com a gigantesca frota pirata da China, sob o comando da pirata Xingji, que comandava cerca de 300 navios e mais de 30 mil homens no Oceano Índico, e até no Brasil, com a tomada de cidades como São Luís do Maranhão e o próprio Rio de Janeiro, pelos franceses. Existe até uma história interessante sobre o grande Júlio César, imperador de Roma, que quando jovem foi sequestrado por piratas da Cilícia, e em troca de uma quantia considerável de ouro na costa do Mediterrâneo. Mas é a partir do século XVI que a questão da pirataria entra e ebulição. Com o advento das grandes navegações acontecendo, os europeus chegam tanto à América quanto ao Oriente, criando uma importante rota de recursos, roubados de nós, mas legal as coroas. Essa situação faz com que a maioria das riquezas transportadas pelos europeus fossem levadas em grandes navios pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Índico, o que atrai a atenção de diversos navegadores. A partir de 1650, a chamada Era de Ouro da Pirataria tem início, com sacos a grandes quantidades de ouro dos navios espanhóis por parte de bucaneiros no Caribe. Mais precisamente, advindos de uma pequena ilha chamada Tortuga, à época, no Haiti francês e da Jamaica inglesa. Isso mesmo, a famosa ilha dos filmes do Jack Sparrow realmente existiu. Esses bucaneiros eram em sua maioria marinheiros franceses, que foram diversas vezes derrotados pela frota espanhola. E sem alternativas, começaram a saquear navios na costa da América Central. A Inglaterra e a Espanha já tinham rusgas nos mares, desde que um grande corsário inglês, chamado Francis Drake, fez uma baguncinha em nome da rainha. O Drake não gostava de jeito nenhum do rei Felipe II da Espanha, pois fora derrotado e humilhado pela invasível armada espanhola, perdendo até seu navio. A partir disso, ele tinha só um objetivo no mar, saquear todos os navios espanhóis e enfraquecer o governo de Felipe II, tanto que, na Inglaterra, ele é conhecido até hoje como um ser e, na Espanha, como um pirata ladrão. Dessa forma, os ingleses e os franceses começaram com a chamada política de curso, que consistia em permissões da coroa e em carta para que esses bucaneiros pilhassem e destruíssem navios espanhóis, assim podendo dividir entre si os espólios conquistados. Os piratas então recebiam a alcua de corsários e estavam sob ordens dos reinos europeus, não mudando em muita coisa suas ações. Com pequenas embarcações e com amplo conhecimento da região, estes abordavam os grandes galeões espanhóis na calada da noite e faziam a festa. Isso perdurou por muito tempo, até que os espólios ficaram escassos nessa região e muitos deles migraram para a conhecida Índias Orientais em 1680, onde os portugueses e os holandeses haviam deixado e, dessa forma, abriram um caminho para todo o ambicioso pirata disponível. Aí se dá a criação da Rota Pirata, caminho o qual esses navegantes atravessaram das Bahamas até o Oceano Índico, saqueando, pilhando e tomando tudo no caminho, estabelecendo uma base em Madagascar. Outro fator de extrema importância para o aumento da pirataria nesses anos foi a queda da Casa Stuart na Inglaterra, culminando com o fim da fraternidade entre os ingleses e os franceses, e seu acordo até então proveitoso das cartas de curso no Caribe para destruir os navios espanhóis. Dessa forma, vários piratas fizeram tanto seu pé de meia como marcaram seu nome na história, como Lendas dos Sete Mares. Anne Avery, Bartolomeu Roberts, Thomas Tio e William Kidd são alguns dos milhares de piratas que têm sua vida contada nas músicas, no cinema e em diversos livros até hoje. Após o fim da Guerra de Sucessão Espanhola, em 1714, da qual participaram diversas monarquias europeias, inclusive a Inglaterra e a Espanha, muitos militares da Marinha Britânica se tornaram inativos e, posteriormente, desempregados. Muitos deles então recolhem a pirataria, atravessando o mar e indo para o Caribe em busca da promessa do ouro e a glória, aumentando significantemente o número de sacos. Agora, há qualquer navio que utilizasse uma bandeira europeia. Ninguém estava salvo ali, nem francês, nem espanhol, nem português e muito menos inglês. Em 1715, piratas fizeram um enorme assalto a mergulhadores espanhóis, que tentavam recuperar ouro de um galeão afundado perto da palma de Ais, na Flórida. O núcleo da Força Pirata era um grupo de ex-corsários ingleses. Todos eles, em breve, seriam consagrados na infâmia, como o caso de Henry Jennings, Charles Vane, o famoso cruel Charles Vane, Samuel Bellamy e Edward England. Após o saque, esses acabam por tomar Nassau, na ilha de Nova Providência, nas Bahamas, abandonada pela Inglaterra durante a guerra com a Espanha. Nassau, Madagascar e Tortuga eram considerados santuários da liberdade para esses piratas, longe de toda a ordem imposta pelas monarquias europeias e todo o jugo desses. Ali, eles tinham suas próprias leis, seu código de honra, sem líderes, numa espécie de autogestão, em que tudo era dividido igualmente, desde os lucros aos perjúrios. Cada capitão de navio tinha sua própria bandeira, conhecida como Jolly Roger. Eu vou colocar algumas aqui para vocês verem as diferenças entre elas. Eu, pessoalmente, acho essas artes incríveis, fantásticas mesmo. Um dos fundadores dessa república pirata em Nassau foi Benjamin Hornigal, pirata lendário e mentor do mais conhecido pirata de todos os tempos, o capitão Edward Teach, conhecido vulgarmente como Barba Negra. Teach saqueou não só os navios no Caribe e nas Índias, como a costa do Brasil, a Virgínia Inglesa, a Flórida, as Carolinas e incontáveis países da África. O cara era brabo. Não bastasse o aparato militar, era considerado um demônio pelos ingleses e espanhóis, que depois de incontáveis histórias de terror sobre seus sangrentos saques, ainda tiveram que conviver com sua mania de botar pavios de bomba pegando fogo amarrados num chapéu. Uma curiosidade sobre o Barba Negra é que seu famoso navio, o Vingança da Rainha Ana, já esteve na costa do Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro. Esse navio se chamava La Concorde, antes de ser capturado pelo Barba Negra. Ele pertencia ao corsário francês René de Guétroa, que tomou a cidade do Rio de Janeiro facilmente, recebendo o valor de 610 mil cruzados para libertar a cidade. Olha só, e tem gente hoje em dia que sequestra uma pessoa e se acha brabo, o cara sequestrou uma cidade. Vale citar também duas mulheres que aterrorizaram os mares ingleses. Se tratam de Annie Bonny e Mary Reed, que ao lado de Calico, Jack e Hackham, navegaram por mais de uma década, saqueando, matando e acumulando ouro. Quando enveradaram para a pirataria, tiveram de se vestir como o sexo oposto para não serem mortas, pois na época, uma mulher no converse era considerado mau agouro, principalmente por piratas ingleses puritandos. Com o aumento de piratas e dos saques, aumentou-se também a pressão sobre as coroas europeias para resolver esse dito problema nas águas do Caribe e do Índico, como se não fossem eles que tivessem bancado os piratas. Assim, sem guerras para travar na Europa, os grandes rens voltaram seu olhar para os piratas e decretaram sua perseguição, captura e julgamento pelos crimes cometidos e sua grande maioria. A pena era o enforcamento. Grandes navegações muito bem armadas foram enviadas para praturar os mares, impossibilitando a resistência dos piratas, levando esses ao seu declínio e desaparecimento. Barba Negra foi morto em 1718 e teve sua cabeça pendurada na proa de um navio inglês, como um claro aviso a quem continuasse resistindo à monarquia inglesa. Se gostaram do vídeo, se gostou, dá aquele joinha. Eu indico leituras que eu vou deixar aqui embaixo, principalmente o livro do Daniel Defoe, que é um livro fácil de encontrar em PDF. Também, quem quer assistir, tem uma série que é uma série fictícia, né? Mas que retrata bem como é que era a vida deles, que chama Black Sales. Eu não sei em qual plataforma está disponível, eu nem vou fazer propaganda, mas quem quiser ir atrás, é isso mesmo. Firmeza? Os caras eram os cachorros loucos do mar mesmo. Então, tamo junto, valeu!